Será que o leite, esse alimento para o bezerro de quase 800 quilos é adequado para o consumo humano? Será que nós precisamos de tanto aporte proteico? Será que nós temos enzimas suficientes não só para a caseína, que é o principal proteína intolerante para o organismo humano? Esse é o assunto do programa Saludes que está começando agora. Saludes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também a medicina hidroblética tibetana, que une com o que há de mais moderno na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Saludes tem o patrocínio da Hidrogen Max, que é uma fábrica de equipamentos que trabalha com hidrogênio molecular. Para mais informações, clique, pegue o seu celular em relação ao QR Code, aí em exposição para ter mais informações. Eu tenho o prazer de receber no programa de hoje, no segundo programa da sede sobre nutrição, da doutora Denise Carreiro, que é nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1982, especializada em nutrição funcional desde 1991, e tem mais, tem 20 livros publicados. Semana passada falamos sobre a abordagem nutricional no velhinho saudável, e hoje nós vamos falar um pouquinho deste livro também, recém lançado pela doutora Denise, sobre o impacto do consumo de leite na saúde humana. Muito boa noite, doutora Denise Carreiro, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vindo ao Saludes mais uma vez. Boa noite, Valdan, eu que agradeço. O leite é para pessoas que estão recém-nascidas, o leite humano realmente é um alimento, mas para beber. O leite de vaca, né, daquele bicho de 800 quilos ali, ele é indicado para o consumo humano, porque às vezes a pessoa vem aqui no consultório, a gente faz o teste por biorressonância, e fala, olha, tem que tirar o leite e glúten. Ah, eu não fico sem meu leitinho, é um pãozinho de manteiga. O que a gente fala para a pessoa dessa, doutora Denise? Você manda ela para mim, tá? O que acontece, tá? Quando a gente, eu falo, eu na verdade, né, eu estudo isso há mais de 30 anos, tá? E eu comecei a estudar para tratar meus filhos, tá? E porque assim, nunca saravam, nunca saravam, eu dava aquela alimentação que eu julgava ser a melhor possível, já era formada. Então, muito legume, muita verdura, muita fruta, pouquíssimos ultraprocessados, né? Embora a gente não ouvisse ainda falar isso, mas pela lógica, a gente já imaginava que aquilo lá não era comida. Então, eu tinha uma alimentação. Mas o que até então eu achava que era saudável? O leite. Não é o que a gente aprende? Você deve ter aprendido na faculdade, eu aprendi também. Leite é super saudável e tem cálcio, sem cálcio não forma osso, sem leite não tem cálcio, e o cálcio e o leite é necessário para crescer. Daquelas coisas que a gente ouvia falar, eu levei mais de seis meses para criar coragem para tirar o leite dos meus filhos. Mas depois que eu estudei muito, e aí eu comecei a entender que não era bem assim o negócio, e aí eu comecei a criar coragem de tirar o leite deles, e efetivamente, todo mundo sarou em casa. Eu sarei do que tinha o meu marido, minha filha e meu filho, todo mundo, tá? E isso me chamou muito a atenção, e aí eu comecei a estudar o metabolismo do cálcio, com mais afinco, para entender como é que um alimento que fazia tão mal podia ser a única fonte de cálcio, porque assim que é passado para a gente, né? E eu falava, não, tem coisa errada aqui, tem coisa errada nesse negócio, não pode ser isso. E aí eu comecei a estudar. E aí a gente estudou muitas coisas sobre a beta-lactoglobulina do leite humano, do leite de vaca, que não existe no leite humano, e nenhuma enzima digere beta-lactoglobulina, a caseína, que é altamente prevalente, de dificílima digestão, que tem a beta-casamorfina 7, que é opióide, que ocupa receptores opióides e altera funções no organismo, a ação do leite insulinogênico, proteínas insulinogênicas. Então, conforme a gente foi estudando, foi entendendo todos esses processos, né? O leite como um grande causador de aumento de músculo no organismo e de ites, ites, como eu brinco, né? Tem até uma live que eu fiz que é tira o leite que não tira a amígdala, né? E efetivamente é o que acontece. E aí, dentro disso, o que começou a acontecer? De um tempo pra cá, 2020, de um tempo pra cá, começou a serem questionadas muitas coisas sobre o leite, e inclusive colocados até por associações mesmo, médicas, de que leite era saudável e anti-inflamatório. Então, o que você vê? Que, de uma maneira geral, é muito controverso, continua sendo muito controverso. Então, é aí que eu resolvi. Eu já tinha escrito um livro sobre isso, que era o cálcio na forma, na medida e no lugar certo, e aí eu coloquei algumas coisas sobre o leite, mas eu resolvi escrever esse outro livro que a gente lançou esse ano com mais aprofundamento. porque, de 2022 pra cá, mais do que nunca, mas até um pouco mais, começou a ter muitos e muitos e muitos estudos. E por pesquisadores, assim, de alto grau. Então, o doutor Bodo Melnick, da Alemanha, pesquisadores da Universidade de Harvard. E o que eles começaram com isso? A ampliar muito mais o entendimento das vias pelas quais as substâncias contidas em leite de vaca causam danos no organismo. Então, os micro-RNAs. Micro-RNAs, você vai ter em leite de qualquer espécie. Eu falo que o leite não é um alimento, ele é um fluido biológico. E é um fluido biológico que, para cada espécie, ele tem que determinar naquela espécie as características dela. Muito por esses micro-RNAs que são como se fossem softwarezinhos, que vão determinar esse processo. E vão determinar também todo aquele processo de crescimento inicial e adaptação do organismo ao meio. Fatores imunológicos, fatores de crescimento, micro-RNAs. E como você falou, o bezerro, ele tem que ter 400 quilos em um ano. O ser humano, 10 quilos. Então, os componentes do leite de vaca, o que eles ativam muito? Eles ativam muito, por isso que eles são insulinogênicos. Porque eles vão ativar a via do emitor. E essa via, quando ela é altamente ativada, é a que pode levar, por exemplo, para câncer. Que pode levar, para várias, assim como a da insulina, levar a resistência celular à insulina. que está na base das principais doenças que mais matam no mundo. Doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, deslipidemias, hipertensão, alterações hormonais. Então, o que acontece? É altamente insulinogênico. E você tem micro-RNAs que vão ativar essa via do emitor. Quando ativa a via do emitor, você vai diminuir processos como a autofagia, que é fundamental para o controle de proliferação celular, de células adequadas. Você vai diminuir a via do NRF2, que é uma via antioxidante. E essa via do NRF2, ela vai induzir ações antioxidantes, mas também destoxificantes. Então, quando você inibe a via do NRF2, você não consegue ter controle, aumenta espécies reativas de oxigênio no organismo, mas também aumenta toxinas por dificuldade de eliminar de processo de destoxificação. Então, são vários fatores que você tem hoje por qual via eles acontecem. É tanto detalhe, Baldan, tanto detalhe, que eu fiquei realmente assustada. Quando eu fui pegar e estudar com muito mais profundidade para poder pôr com consistência, com referências no livro, a gente terminou o livro, tinham 600 páginas. E aí nós falamos, não dá para fazer um livro com 600 páginas. Então, nós começamos a resumir e pegar coisas que, muitas vezes, você podia colocar dentro de um mesmo nível. E isso acabou fazendo com que esse livro tivesse 400 páginas, 30 só de referências bibliográficas. Então, de tantas vias. Por exemplo, BCM7, que é a beta-casomorfina 7 do leite A1, né? Ele ocupa vários receptores opióides no organismo e modifica funções. Só que até então, eu relacionava muito isso com autismo, com TDAH, com alterações neurocomportamentais, com alterações inflamatórias no intestino, né? Porque nós temos receptores opióides no intestino, no cérebro, mas também no corpo todo. E, quando eu fui pegar os estudos sobre BCM7, só sobre BCM7, foram 30 páginas. Mostrando a relação que já existe sobre BCM7 e doenças autoimunes, tá? E vários outros processos. Então, é realmente, se você vai e você estuda e você entende todas as vias que já foram definidas, tanto é que a Universidade de Harvard, no deplete deles, que é o guia alimentar deles, eles praticamente tiraram laticínios. E a argumentação foi essa. Resistência insulina e câncer. Tá? Então, eu acho que nós temos hoje dados suficientes para entender isso de uma maneira técnica e de uma maneira respaldada. porém, a gente tem a forma o que é lógico também. Você vai ver que nenhum mamífero toma leite depois que desmama. Então, se você der leite para o bezerro depois que desmama, ele tem diarreia. Então, eu brinco com o pessoal, falo que nem a vaca toma leite de vaca. Certo? Só que nenhum mamífero vai tomar leite depois que desmama. Qualquer mamífero é programado geneticamente, inclusive, para não produzir, para diminuir a produção de lactase, que vai ser a que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Mas, as proteínas, não tem proteína de um leite de uma espécie que vai ser igual à proteína do leite de outra espécie. É uma coisa muito específica a espécie. Então, você não tem mamífero que toma leite depois que desmama e não tem mamífero que toma leite de outro mamífero. Certo? E aí, nós que somos os inteligentes, tá? Vamos lá e tomamos leite de outras espécies, certo? Depois, você diz que mamá, né? Esses efeitos do mRNA e também do hemitorio, isso também não depleta o sistema tumorológico e não enfraquece por conta dessas alterações, doutora Denise? Então, aí, porque a hora que você, a hora que existe uma ativação do hemitorio e uma inibição de NRF2 e de autofagia, principalmente pela inibição de NRF2, outra coisa que é importante aí, é que você tem naturalmente, a partir da ativação de NRF2 e de outras, né, vias, você tem uma inibição de NFKB. Então, quando você não consegue, né, quando você inativa, você vai ter um aumento, né, possível aí de processo inflamatório, só por esse caminho. Qual é o outro caminho que a gente pode ter essas alterações imunológicas? Porque qualquer proteína que ela não seja digerida, então, proteína não digerida ou mal digerida, é alimento de fungos e mais bactérios, certo? Além de falar, um pouco de blood gut, pode até, inclusive, dar um autoimune maior, enfim, né? Exatamente isso que você tem nos estudos, porque essas proteínas mal digeridas, quando elas alteram a microbiota, elas podem ter aumento de LPS, que é uma substância altamente inflamatória e que causa endotoxemia metabólica. Só que o próprio processo ou ação das toxinas e da proteína mal digerida faz o leak gut, ou seja, abre buraquinho na parede do intestino e se abre o buraco, abre a porteira. Então, proteínas mal digeridas, toxinas, metais tóxicos que naturalmente o organismo poderia eliminar, vão ser absorvidas. E quando elas são absorvidas, o organismo vai tentar combater por várias vias, dependendo do tipo que eles são. Quando é proteína mal digerida, a via mais comum é a formação de imunocomplexos, quanticopo, GM ou IgG. Esses imunocomplexos podem circular no organismo quando? Quando eles atingem um nível que perde a tolerância imunológica. O que quer dizer isso? Nós somos feitos para tolerar agressores, não para não tolerar. Então, enquanto a defesa consegue controlar o ataque, a gente não tem sintoma. Mas se esse processo é contínuo, essas substâncias pró-inflamatórias, estaminas, anticorpos, vão aumentando no organismo. E a partir do momento que o ataque for maior que a defesa, eu dou um rumo inflamatório no organismo e de ação de imunocomplexos e altacoides. E aí, qualquer órgão ou sistema pode sofrer a consequência desse processo. Então, esse processo inflamatório pode causar desde as itisites, rinite, sinusite, otite, amidalite, bronquite, dermatite, mas também essas substâncias inflamatórias podem alterar receptores de insulina e causar resistência à insulina. E também podem alterar neurotransmissores no sistema nervoso central, ativando a via excitatória que é o glutamato e inibindo aquelas que são as que controlam todo o processo, que é a via do GABA e da serotonina. Então, a gente começa a ter alterações neurocomportamentais ou cognitivas quando a causa está sendo no estômago e no intestino. A causa é sistêmica e a repercussão é no sistema nervoso central. E, além de tudo, a beta-casa hemofina 7, ela pode ocupar receptores opióides tanto no intestino como no cérebro e modificar a função. Dar euforia, agitação, prazer inicialmente e depois letargia, embotamento e depressão. e a pessoa tem que correr atrás do alimento de novo pra se sentir melhor. É por isso que tanto leite de vaca que tem a beta-casa hemofina como o glúten do trigo moderno modificado que tem a glúten hemofina são viciantes. É aquele exemplo simples, né, Maldã? Você pergunta pra pessoa, ela tem 45 anos, você pergunta qual que é o teu café da manhã? Leite com café e pão com manteiga. Leite com café e pão com queijo. Aí a gente fala assim, vamos comer comida? Vamos comer batata doce, mandioca, mandioquinha, carainhame, tapioca, crepioca. Vamos fazer uma fruta, fruta, sempre fruta, fruta é o que tem de mais fantástico, né? Vamos comer uma fruta, vamos comer uma fruta com um flocos de amaranto, um flocos de aveia sem glúten. A pessoa olha pra você e fala assim, vou enjoar. Certo? A Hidrogenmax é a empresa número um em geradores de hidrogênio molecular da América Latina. Temos os equipamentos mais modernos do mercado, com a membrana separadora de prótons e titânio platinado, e além disso, temos as garrafinhas de hidrogênio molecular mais vendidas e potentes do Brasil, fabricada nos Estados Unidos. Quer saber um pouco mais sobre a Hidrogenmax? Dá um Google! Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, bioresonância. O nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, a gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de bioresonância. A gente trata desde ansiedade e depressão, até questões físicas, como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11977192266. Vamos juntos! Muito bem, nesse programa de saúde dessa segunda-feira temos o prazer de receber a doutora Denise Carreiro que está ministrando uma aula sobre leite. Quer dizer então que a pessoa toma há 45 anos café com leite, pão e manteiga, mas se você falava para colocar batata doce, um ovo cozido, ou uma fruta, ela acha que vai enjoar rapidamente. É isso, doutora? Sinto opções. Ah, eu vou enjoar. Então você vê como tem uma ação opioide, tem uma ação que leva a vício, não é modo de dizer. É comum você ver isso em casos de TDAH, autismo, que são altamente seletivos. pressão bipolar, não é isso? É. E pessoas altamente seletivas, você vai ver que a seletividade vai para o glúten, vai para o leite, tá? Porque tem essa ação opioide. além de ser viciante, tem essa questão emocional, que aliás, é uma das coisas que a gente fala aqui, não só aqui no nosso consultório, mas nos nossos trabalhos, e falamos já no nosso workshop de pulsologia, que a gente vai preparar um outro sobre entidades viscerais. A gente sabe o que é isso? Conhece-se a entidades viscerais? Não, né? Um capítulo da medicina transnacional chinesa que fala que cada emoção está ligada a cada órgão. Quando você excita um órgão, você excita uma emoção. Quando você sente muita emoção, você excita um órgão. Então, dá para modular emocionalmente, inclusive pela acupuntura e, obviamente, pela nutrição. Quando você estimula determinados sabores e alimentos, você estimula determinado órgão e víscera que vai ter uma repercussão emocional. Imagina aí, pela que você está falando aí da água, do leite e da excitação dos opioides aí das questões emocionais. Ou seja, a pessoa é viciada, ansiosa, bipolar e ainda está achando que está certo. É assim, o leite vem com aquela conotação de alimento muito ligado à mãe, muito aquele processo de carinho, conforto, o meu leitinho. Então, vem nesse processo. As pessoas não têm noção. Eu acredito que, na tua prática clínica, assim como na minha, e de vários outros colegas, já dá para perceber claramente o que acontece com a pessoa quando você começa a tirar os alimentos inflamatórios e colocar nutrientes. e é impressionante a mudança que dá. Das pessoas chegarem, eu tenho paciente que chega no meu consultório de ouvir as lives, né? Eles entram num... Muitas vezes não conseguem marcar uma consulta rápida. Aí, o que eles começam a fazer? Eles começam a seguir o que a gente conversa nas lives. Eu já tive paciente que chegou para mim com 30 quilos a menos, tá? Com esteatose grau 3 que zerou. Com aquele... Aquela pessoa que falava que tinha dor no dia todo, tinha que tomar remédio todo dia, não teve mais dor no corpo. E isso, antes de passar com a gente, só de começar a mudar a alimentação, tá? E aí, quando você falou desse processo dos sabores, do processo do alimento e dos órgãos, aí dá para a gente começar... você vai ampliando o entendimento desse processo, né? Como é que a hora que você dá para a pessoa o que é natural, o que a natureza deu, não o que a indústria deu, tá? E a gente começa a entender como é que essa pessoa começa a resgatar funções, né? É um baluarte que nós estamos na mesma trincheira, eu imagino, que dá cada vez mais informação para as pessoas ditas, leigas, que não são da área da saúde, não são da nossa área terapêutica, mais informações para que você possa... A pulsologia, por exemplo, dá para fazer autodiagnóstico, a questão dos autodentidades viscerais, você pode modular por sabores determinadas emoções, a partir disso, procurar a gente para uma consultoria, uma coisa muito maior lá na frente, do que o básico do básico do básico, que é o que a gente está fazendo. Em vez de estar construindo a filigrana do castelo, nós estamos abrindo trincheira ali embaixo para fazer as fundações. Ainda, né, doutora? Não sei se você concorda com isso. Com certeza, porque eu falo que tem coisas que é um desserviço, né? Quando você vê publicações colocando que leite é saudável, que leite é anti-inflamatório, com todos os dados que nós já temos hoje, com todos os dados científicos, com todas as vias, tá? Então, eu aprendi muito, eu brinco e falo que cada livro é um doutorado, né? Mas, quando eu fui escrever esse livro, ampliou infinitamente mais todo o conhecimento que a gente acreditava que tinha sobre o porquê que o leite causava danos no organismo. Até então, eu achava que era isso, era proteína que a gente não digere, era uma quantidade elevadíssima de cálcio e muito baixa dos outros nutrientes. Então, assim, a presença de beta-lactoglobulina, a presença da BCM7, tudo isso que a gente já vinha estudando há muito tempo. Mas, claro que eu já tinha colocado, inclusive, em livros, no livro de resistência à insulina e em outros, sobre a ação insulinogênica dos aminoácidos contidos, principalmente, em lactoalbumina, que é a proteína do soro do leite, que quando ele é principalmente digerida, esses aminoácidos que compõem são altamente insulinogênicos, então eles atuam, por exemplo, na via das incretinas, aumentando o GLP-1, aumentando a insulina. Então, com certeza, a gente já tinha todas essas relações, eu trabalho muito com doenças neurocomportamentais, então, óbvio, nenhuma dúvida e processos alérgicos, como eu brinquei, que falei, tira leite que não tira amígdala, isso é coisas que a gente observa na clínica diariamente. mas o nível hoje de entendimento de todas essas vias, de detalhes sobre como os micro-RNAs do leite de vaca levam a processos autoimunes, a processos, então, assim, a doença neurodegenerativa, entre outras coisas, é muito sério, isso tem que ser levado em consideração, sabe, não é um processo que é uma, como a gente, nessa hora, não é crença, religião, nem filosofia, são efetivamente dados, dados científicos que estão mostrando isso, e esses dados científicos se comprovam na nossa clínica, então, acho que todos nós que trabalhamos com o objetivo de recuperar função do organismo, a maior parte desses profissionais, eles têm ciência do que é o consumo do leite de vaca, né, em todos os lugares. quando o seu paciente chegou ao consultório e falou, mas eu sempre tive a informação de que o leite é fonte de cálcio, qual a resposta? Quais são os outros alimentos que poderiam fazer esse aporte de cálcio no degrado necessário, sim, mas não nessa intensidade que se publica por aí, né, doutora? qual que é a resposta? Então, quando a gente fala em cálcio, o cálcio é o único mineral que tem regulação hormonal, então, é raríssimo o cálcio, você ter deficiência de cálcio, porque ele tem uma regulação hormonal, você pode ele ter um pouco mais baixa se tiver baixa a vitamina D, né, se tiver um magnésio baixo, mas, de uma maneira geral, o cálcio, a regulação é hormonal, e, é, os fazes, a gente tem estudos da Organização Mundial da Saúde chamado Paradoxo do Cálcio, e esses estudos são populacionais, e eles avaliaram que as populações que têm o maior consumo de cálcio de origem animal são os maiores índices de fratura e osteoporose, exemplo, Estados Unidos, e os países que têm os menores consumos de cálcio de origem animal, ou seja, o maior consumo de cálcio de origem vegetal, como o Japão, são os menores índices de fratura e osteoporose. Eles chamaram isso de paradoxo, mas não é, porque, em geral, o cálcio, ele vai estar presente porque o consumo de legumes, de verduras, de grupo do feijão, cereais integrais, aí nós temos o cálcio que ele é melhor absorvido, ao contrário do que se pensa, porque o pessoal pensa que a melhor absorção é o do leite de vaca, o leite de vaca tem em torno de 30% de absorção, um brócolis, uma couve, um repolho, em torno de 60% de absorção. Isso já relacionado ou já tirado os fatores antinutricionais. De novo, são dados científicos. Então, o que acontece? Quando a gente come um alimento de origem vegetal, legumes, verduras, cereais integrais, leguminosas, gergelim, entre outros, esses alimentos, eles têm também todos os outros nutrientes que trabalham em conjunto com o cálcio e determinam a fixação desse cálcio no osso para não calcificar o lugar errado. Então, a Ragnet... Oi? Inclusive, a K2 usa muito, além do marcador, ela fixa, né? Exatamente. Então, onde você tem vitamina K? Você tem vitamina K em folhas verdes, você tem vitamina K em alimentos de origem vegetal, e você tem o magnésio e o boro. O boro, ele determina a integridade da célula do vegetal e o boro é um dos nutrientes que mais evita a excreção urinária de cálcio e magnésio, tá? Magnésio, o zinco. Zinco é um nutriente que participa da estrutura cristalina do uso e a deficiência do zinco pode responder por 45% de perda de massa óssea. Então, nós temos nutrientes, tá? Como silício, como cobre, como vários nutrientes que são necessários para que formem a massa óssea, para que aí sim o cálcio mineralize. Então, de uma maneira geral, uma perda óssea não está e nunca esteve ligada à deficiência de cálcio. Ela sempre esteve ligada a uma síndrome de má absorção, onde você tem a deficiência dos nutrientes que regulam o metabolismo do cálcio. A mesma pessoa que tem uma perda óssea, se a gente for olhar, em primeiro lugar, ela sempre consumiu leite e derivados. Ela muitas vezes pode ter uma perda óssea, mas ela pode ter calcificação em lugar errado. Ou seja, essa falta, por exemplo, da vitamina K, ela faz com que essa não fixação do cálcio no osso favoreça a calcificação numa artéria, numa articulação, favoreça um cálculo, favoreça um bico de papagaio, né? Um osteofito. Então, dentro desse processo, como é que efetivamente eu consigo ter cálcio comendo comida? Onde está escrito isso? No documento do Instituto de Medicina. Eles colocam isso lá, que a fonte de um mineral, a fonte de um nutriente, não é necessariamente o que tem esse nutriente em maior quantidade, mas são aqueles alimentos que têm o nutriente e são consumidos com frequência. E que isso tem sempre que ser revisto de acordo com a região que a pessoa mora, né? Com o país, com a localidade, com os alimentos. Brasil, gente, Brasil. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azuque, verde, jalo de corda, vermelho. Todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas. Frutas que a gente nem conhece ainda, nem sabe o nome. Legumes, verduras. Então, aqui nós temos uma alimentação incrível, que pode efetivamente, eu falo que é uma alimentação melhor do que a que se tinha no Mediterrâneo, na época que se falava aí da dieta do Mediterrâneo. Aqui a gente tem inúmeras mais opções. Então, sem dúvida nenhuma, esse cálcio não seria lógico pela natureza nós, mamíferos humanos, sermos dependentes do leite de um outro mamífero. Isso não existe na natureza. Então, mais uma vez, são conceitos errados que são passados para a gente. Agora, para encerrar, doutora, o leite, quando se fala consumo de leite, é leite e derivados, que incluem queijo, manteiga, queijão, etc. Porque o grande problema, né, Valdar, são as proteínas presentes. Tanto as proteínas que a gente não difere, como os micro-RNAs, que também são fatores proteicos. Então, o que acontece aí? Se você vai fazer um leite, se você vai fazer um queijo, você precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo. Se você vai fazer um iogurte, você precisa 6 litros de leite para fazer um iogurte. De um iogurte. Então, no queijo e no iogurte, você concentra as substâncias agressoras. Então, a única coisa que efetivamente não concentra e que você até pode pensar que é saudável porque tem ácido butírico, tem o clá natural, é a manteiga. Tá? Fora isso, de uma maneira geral, e não é que é para cozinhar com manteiga, cozinhar é sempre azeite extra virgem, mas colocar um pouquinho de manteiga num pãozinho sem glúte, aí tudo bem. Ou numa tapioca, ou numa mandioca cozida, aí tudo bem. Então, é claro que a hora que você fala leite de vaca, nós estamos falando em tudo que é derivado do leite de vaca, onde a única coisa que se não tiver uma alergia mediada por IgE, que é aquela alergia que você não consegue, não pode nem cocheiro do leite, então se você não tiver esse tipo de alergia, que é muito mais comum em crianças até 5 anos, a manteiga até pode ser utilizada sem grandes problemas. E, de uma maneira... Fala, Baudan, pode falar. Não, eu falo que, de uma maneira geral, o grande problema, Baudan, é o alto consumo de derivado de leite, com baixa defesa do organismo, por baixo consumo de legume, verdura, fruta e alimentos de verdade, aditivo químico. Quando o organismo está equilibrado, ele consegue até tolerar alguma coisa do leite sem causar danos. Para aquelas pessoas que falam, então a gente não vai ter vida social, vai virar ET na sociedade. Com certeza, um organismo que funciona e que é equilibrado, ele é capaz de tolerar um agressor. Então, se a gente traz o organismo para o equilíbrio, a gente até consegue também estar numa festa, num local, num processo, e estar consumindo também esses alimentos sem ele gerar processos inflamatórios no organismo. Mesmo porque se chamar a gente de ET numa sociedade doente é até um elogio ao invés de uma alcunha depressiva. Quero agradecer muito à doutora Denise Carreira, uma amiga do nosso programa, uma pessoa que tem um absoluto respeito, consideração pela trajetória, não só na área de informação, na área da nutrição, mas pelo trabalho junto aos médicos, junto aos profissionais da área de terapias, de uma maneira geral, e que a gente está na mesma trincheira para a evolução do ser humano como um todo. No workshop de psicologia, eu falo muito das filigranas da medicina tradicional chinesa, que fala que a gente tem uma programação do nosso DNA quando a gente é fecundado. E essa programação tem que ser cumprida. Quando a gente se afasta nessa programação original, acaba tendo distúrbios emocionais, mentais, espirituais, e isso, essa disfunção energética acaba atingindo o metabolismo e vira uma patologia, vira uma doença, vira um distúrbio sério. E obviamente que a nutrição, o corpo fala, a gente sabe que tem vontade de comer isso, aquilo, tem necessidade daquele determinado alimento, porque já está tendo uma necessidade de voltar a essa programação original. Não é isso, doutora? Com certeza. É a que a gente fala da programação metabólica, né? E ela é determinada, quem determina a expressão de genes são nutrientes e fitoquímicos. Então, é aí que a gente consegue trabalhar quando você fala da promoção de saúde, porque a gente corre muito atrás do prejuízo, né? A gente tem que começar a trabalhar para promover saúde, para prevenir doenças, né? Promover qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo, né, Valdão? Para isso que a gente estuda tanto e estamos aí tentando melhorar a gente como profissional e até para poder também dar mais suporte, né, para as pessoas. É isso. Muito obrigado, doutora Denise. É um prazer sempre recebê-la no nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Hidrogen Max, que é esse programa que trabalha máquinas que produzem o hidrogênio, que é absolutamente indicável para uma série de patologias. Não faremos programas nessa área em breve. Muito obrigado, doutora Denise. É um prazer sempre recebê-la. Eu que agradeço a todos que estão acompanhando a gente também e um abraço. Obrigada. Até breve. Até breve com mais informações e outros programas nessa importante área de nutrição. Agradeço a todos pela atenção. Aguardo você na próxima segunda-feira às 20 horas. Transcrição e Legendas